Ah, não. Ah não. Eu não só posso falar. Vocês têm imagina o Tishkosh. Eu não consigo melhor. Givendo o mal o dia. Eu falo um falo e um falo e um falo e um falo e um falo. Eu acho que tudo só eu amando, vamos cá para mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me dá uma dor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou falar um cestoso. Ah, não minha amante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos em imagina o seu corpo aqui.